Ventilador, chapinha pra cabelo, notebook e até uma motocicleta estão na lista do criminoso, que não economizou na hora de furtar uma residência no bairro Jatobá, em Altamira. A história é complicada e começa com uma invasão à residência aqui no bairro Jatobá. O crime aconteceu na noite de Natal. O imóvel foi invadido por um suspeito que fez a limpa, levou o que deu pra carregar nas mãos, em uma sacola, e na fuga ainda levou a motocicleta da vítima. O crime só foi descoberto pela proprietária do imóvel quando ela chegou no dia seguinte e encontrou a porta arrombada, dando início aí a uma caçada sobre informações de quem teria invadido o imóvel e onde estariam os objetos dela. Para a surpresa da vítima, vizinhos já desconfiavam de uma pessoa e alertaram a ela que o criminoso estaria morando no mesmo bairro, a poucas quadras dali. Com as informações repassadas a ela, a dona do imóvel foi em busca de provas e viu alguns dos seus objetos em uma casa. Ela ligou para a polícia e uma guarnição da PM foi até o endereço suspeito. O suspeito foi encontrado no meio da rua, em frente ao imóvel onde mora, aqui mesmo no bairro. Quando percebeu a aproximação dos policiais, ele fugiu para não ser preso e até o momento não foi localizado. Dentro da casa estava uma mulher e esposa do suspeito. Ela não negou aos policiais ter conhecimento da vida de crimes do marido. Ela confessou a eles que sabia que ele havia furtado vários objetos em uma residência aqui no bairro. Inclusive, ela contou aos policiais onde estariam o ventilador e o notebook, que ela mesmo vendeu para outros dois moradores aqui no bairro. Diante do flagrante de receptação, os policiais apreenderam os objetos que estavam com a suspeita e seguiram para outros dois endereços no mesmo bairro, onde recuperaram o notebook e o ventilador. O caso agora é investigado pela polícia civil. O invasor de residências segue foragido, enquanto sua esposa foi detida por receptação e está à disposição da justiça.